Eu acho que não é pior o jogo, gente. Aqui é o melhor que você põe a mão. Hum, então, vamos lá. Bora! Onipitz... 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 Odisse, eu sou o Sandales e vamos lá, começando uma nova aventura. Nunca joguei o jogo, não conheço o anime. Vamos ver se vai ser legal, se eu vou gostar. Os soldados... O que eu não ajustei o tamanho de tela, não sei nada se tá tudo certo uns rai maluco ali gente, que porra que rai ali eu não tenho Odds esse aqui, Mount Rush carai que cabeçudo eu não sei se ele é de luta, se é RPG, tipo um Kakarot lá sei o que ele é Luffy, Luffy, Luffy não, não cara que tá muito despeito não, 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 não calma, não, não, não calma, não, não os desenhos japoneses são gigantes ah... eu não consegui.. o Hopocode não aguenta oh do que eu estou clicando, né os personagens estão indo pra cá o que é? Ah, o que aconteceu com a história do NINININI? O que? O que? O que é isso? É um fio estranho! Parece que o que está no meio do NINININI? O que? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um fio estranho para fazer que o NINININI, o que é que está sendo seco para o NINININI? O NINININI, o que é isso? O NININI? O NININI? O NININI? O NININI? O NININI? O que é que a Tatiana está fazendo? O NINININI, o Clanky está no selo da minha ley. Eu vou te pedir a Nami. No momento, vamos procurar os outros. Zoro! Bloc! É uns bichos que ele tá chamando? Misterious Island. O que é isso? Olha esses personagens mais estranhos, gente. O outro ali tem um nariz estranho isso aí. Zoro! Nami! 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 Recurso a crew. O que é isso? Eu não amo! Nami! Meu Deus, como é que é isso? Parece que eu vi um bicho ali atrás, gente. Eu não soube. Eu não soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Vou pular ali? Não. Não consegui pular ali. Uma Luffy. Eu sei que o nome dele é Luffy. Eu sei que o nome dele é Luffy. Só isso que eu sei. Specialea. Eu não fico. Eu não sei. É a wmaै. Não sei se.. não sei se o nome dele. É isso, cara, tolalhe. Não sei. Ele vai dentro de tudo. Eu quero antes, as vialeiro de Fkarnais. tive de algumauldade para ninguém, não sei t Behaterla. O que é isso? Aqui no meio, todos estão indo Esses são os telhóis O raio do nada, gente. O raio do nada, gente. Os personagens mais estranhos. Ah, o save point. Beleza, save point. Meu navio se fodeu, quebrou tudo. King Kong Garden. Caralho, esse monstro. Muito louco, esse bicho. Parece uma foca, um lemarinho. Nem consegue fechar a boca, gente. Olha, tem um King Kong lá mesmo. O que é isso? Não vem aqui! Luffy, me ajuda. Ei, o que... Luffy, me ajuda. Ok, vamos lá. Caralho. Como é que vai ser a luta desse jogo? Curioso agora. Caralho. Tá parecendo um RPG, mas... Não, não. 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 Não perdi atenção. Peraí. Não. 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 da música. Que promete fazer da... Copyright. Embora de mulher na música. Certo tamanho. Eu não tenho Beleza Nem cliquei que eu já bateu lá Que isso gente Que porra é essa Que porra é essa Nossa ele é Caralho faz anos que eu não vi um RPG de porrada Aquele bateu a chute mais forte Caralho 24 mil Caralho deu 24 mil de experiência Que porra é isso gente Porra é que eu não me engano Porra é que eu não me engano Eu não tenho nada Eu acho que é o mesmo que eu vi. Eu escolhi ver qualquer skill que ele tem. O Gatlin é o Gatlin! O cara matou os quatro! O que é isso? E agora na Robin a gente tava no time não? Ou ela já tava no time? Agora não sei. Aqueles, queijos, ele tem três. Na falta de queijo ele tem três. Ahahahah! Ele está me apresenta. Então, né? Na falta de queijo ele tem três. É verdade. Vamos lá. O queijo? 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 Asi queijo! O queijo para! O queijo! O queijo? O queijo estava lá para vocês? Estou bem cedo? Eu não tenho nada, mas eu tenho um gosto de comer. É? Usopp! Usopp! Espera! Agora eu vou! Será que você está com um irmão de bairro? Tchau! 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 Meu amigo! Tchau! 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 Caralho, bicho forte! Não consigo usar outra coisa Caralho, bicho forte na boca Ah, eu consigo Bicho forte, gato lindar Não foi Tudo bem, então todos vão se torcer faz tempo que eu não vi um rpg de nossa 1.300 mil danos O que você vai fazer dele foi atingir no ar? Mãe! E o que que você vai fazer? A gente estava pronto. O que ele está na parte? É o que ele está em cima? Sim. Lá tem o rosto de Nami. Não tem certeza! Um parcero com o Naruto, só que é um RPG, porque o RPG do Naruto não, tu consegue andar, né? Tu anda, mas ele não é um RPG, tu consegue lutar de boa, sem precisar... Sem fazer... um ou um... um pouco, turno a turno. É, é, ainda não vai chegar? Olha, tudo bem, vá embora! Nami-san! Agora você vai lá! Ah, tudo bem! Ah, tudo bem! Eu estou vendo! Não, 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 não! Era aqui, o inseto era aqui! Tinho... Se você não tem dinheiro, vamos lá! Vai ser diferente, Azul! Eu vou atingir! Técnica, técnica que é bom contra o outro! O porra! Falei! 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 Caramba, tem os dois. Eshop Urban! O que tem de poder い, querido? Falei! Falei! Khoai! Caramba! Se vem, você tem uma falta de uma parceria, de uma vez mais nada. Não, é isso? Ah, ela é sticker também? 80 mil? Caralho, ela tá nível 40 hein, como assim? Por que tá dando tanta experiência gente? O bicho tá nível 40 já O que foi? O que foi? Delcun Zoro! Zoro! Oh, Luffy! Ah, e depois é o Marimo Quem é o Marimo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô com o Kong Olha Fizeram RPG de turno Em 2023 Deve ter esse corajoso hein Vai todo mundo agora lutar contra eles né A gente tem macaque Tem tudo bem Tchau 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 Caralho, que porradão Só tem o Luffy lutando contra ele O que é o Luffy lutando? 4 humanos Ele é de força? Não é? Não se tente, né? Se você ver, você vai fazer isso Vamos lá, Ciclônio Ciclônio Isso é muito forte, né? o gangan pistol, gangan bazooka vamos a nami agora vamos, este é o campeonato o vencedor, rapaz É, você nem apareceu no... Esse não entendo como é que é isso Que eu sou um antioxidante É que você não tem um tipo de risco Que isso? É, você não é? Como, no Frenkie? Qual a quantidade e a quantidade de carros sem nem bem Mas você pode tomar um Nice però Isso é só um trabalho que eu estou a Sarah Eu tenho um tipo de risco Meu tipo de risco é que eu estou a fazer Tem que ser um lugar de alimento em uma árvore de árvore. É isso aí, Rubinho! Vamos procurar? Vamos pegar o material para a água e a água. É o mesmo que eu perdi. Vamos para a essa terra. Não tem nada lá. Onde está a minha roupa? Ei, espera, Rubinho! Você não sabe que você é malo. Cara, morreu.